Em honra de São Sebastião, estamos no penúltimo dia, faça-me um balanço deste festejo. Faça-me, não estou esperando, não entendi bem, eu não ouvi, não ouvi bem a superagona, tem que repetir. O dia que fizesse um balanço deste festejo. Não ouvi bem a superagona, tem que repetir. O dia que fizesse um balanço deste festejo. Não ouvi bem a superagona, tem que repetir. O dia que fizesse um balanço deste festejo. Faça-me, não estou esperando, não entendi bem, eu não ouvi. pedia que fizesse um balanço deste gesteiro pedia que fizesse um balanço deste gesteiro não ouvi bem a sua pergunta, tem que repetir pedia que fizesse um balanço deste gesteiro anda cá, anda cá não mas 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 não ouvi bem a sua pergunta, tem que repetir balanço deste gesteiro pedia que fizesse um balanço deste gesteiro agora, agora, agora não ouvi bem a sua pergunta, tem que repetir está a correr normalmente agora mais, mais, mais muito obrigado foram então estas as palavras Obrigado.